O que é o político não é realmente, não é princípio, não é consciência. Lá estamos no parlamento, a bancada acolhendo, 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 não é, não é malé. Se eu tenho consciência, não é que eu vou votar, não é que eu vou votar. Já sai outros partidos, já sai. Eu defendo eles. O que é o político não é serviço, não é unidade. O político não é entregado a Anduni, mas haja mudança radical. Isso é um prazer um prazer. Isso só resolve. Boca, usando a matéria para resolver. Há-há, Hatais, B, Aimuro, educação. Agora, eu fui colher o doutor Ramos Horta. A escola, décimo segundo ano, eu estou fazendo. Português, ele tem. Mas no Tintinense, não é que tudo isso. Não é que tudo isso. Vai à universidade portuguesa, sabe-se falar português? Eu sabe. A gente tem nação, hílias, língua oficial, portuguesa, o teto. Mas a gente tem português. A gente tem que fazer o sistema educacional lá em casa. Lá, a gente tem que fazer isso. Mudança radical. Só para o político que não há, é que o Zé Tílum era o Sáquio, e não era o Sáquio. Rádio, em São Paulo. Não era o Sáquio. A gente tem que fazer a vida da União. A gente tem que fazer o político. Não tem que fazer o Estado. Ele é o Sáquio, ele é o Sáquio, ele é o Sáquio, ele é o Sáquio. Ele é o Sáquio, ele vai defender o Sáquio. Então é isso. Obrigado.